Ah, Lúcia, olha, amanhã o fornecedor de trufas italianas vai aparecer por aqui. Vê se elas são boas mesmo, que eu quero testar aquele molho. Dulce, é teu aniversário esse fim de semana. Ah, eu sei, mas olha, não espalha, tá? Mas a gente não vai fazer uma festinha? Ah, olha, Lúcia, depois que o... Depois que o Gustavo morreu, eu perdi vontade de fazer festa, sabe? Mas, Dulce, que bobagem. A vida continua, sabia? Além do mais, tem o Juju e o Bruno, que tem o direito de te ver feliz. O Bruno quer nem saber, e eu aposto que nem vai se lembrar, sabe? Agora só tem cabeça pra essa produtora que abriu com aquela... Aquela mulher. Olha, Dulce, eu não tenho que me meter nessas coisas de família, sabe? Você me desculpa, mas sabe o que eu acho? O Bruno tá feliz, tá fazendo o que gosta e isso é o que importa. Não dá pra gente querer ser dono dos filhos da gente, né? Mas é difícil acostumar, né? Falar nisso, cadê a Juju, hein? Bem que a gente podia fazer uma festa surpresa pra mamãe, né? Boa ideia! Vou pedir pro meu pai ajudar. E eu vou pedir pro Tatuí. Com todo mundo dando força, vai dar um festão. Com muita comida de graça. Putz, só pensa em comida, hein, cara. É que tu nunca passou fome na vida, eu prego. Tu não sabe nem o que é isso. Pra que aquele saco de dormir, picolé? Ué, pra dormir. Você vai dormir aqui, picolé? Claro! E os seus pais deixam? Por que eles não iam deixar? E eles não ficam preocupados? Não, já tava tudo combinado. É que... Detetizaram o barraco onde eu moro. E cada um foi dormir um canto. A minha mãe nunca ia deixar eu dormir sozinha fora de casa. Nem a minha. É que eu não sou filhinho de papai como vocês. Tem que virar muito bem sozinho. Eu adoro chegar essa hora na praia, sabia? Não tem ninguém pra perturbar, parece que o mar é só nosso, né? Sabia que eu tava ficando com saudade das nossas aulas? E aí, Tati? Oi, Escova. Tudo bem? Isa, dá uma olhadinha na prancha pra mim que eu vou ali levar um papinho com a Tati, mas eu já volto. Não, peraí, Escova. E a nossa aula, cara? Você prometeu. Vai me deixar aqui sozinha, cara? Alô, Escova? Você não tem noção, Cacau? Aquele galinha do Escova me deu cano de novo. Saiu correndo atrás de uma vagabunda de praia que nem um cachorro vira lata. Homem é tudo igual, viu? Aí, você tá me ouvindo? O quê? Você tá me ouvindo? E precisa. A história é sempre a mesma, homem é tudo igual, né? Desculpa, Isa. É que eu tô passando meio mal, sabe? Acho que foi algum sanduíche que eu comi ontem, cara. Ah, claro. Só come junk food e tá sempre se empapucando de porcaria. Dá nisso, Cacau. Qual é, Isa, Dora? Estão de moral, já basta a minha mãe, falou? Dá licença, que saco. Credo. Tanta coisa por causa de um sanduíche? Imagina se fosse uma feijoada. Crachá, por gentileza. Vocês não podem entrar. Como não? Olha aqui os cachás. Eles foram cancelados. Peraí, peraí. Como foram cancelados? Como não valem? Não valem mais, pô. Eu falei, foram cancelados. Peraí, amigo. Vem cá. Nós estamos aqui a trabalho. Nós viemos entrevistar o Alexandre Barros. O Alexandre está gravando e não pode ser incomodado. Peraí. O que é isso, companheiro? Eu também sou piloto, já cansei de correr nesse autógrafo. Não interessa. O autógrafo foi alugado pela produtora e só entra com autorização da produtora. Ô, meu amigo, a gente precisa fazer o nosso trabalho. Eu também preciso fazer o meu. Eu não posso fazer nada. Eu compro ordem. Ordem de quem? Muito bom, doutor. As crianças lá em casa vão ficar muito felizes. Isso aí é... Pelos quatro dias do comercial. Não quero que nenhuma outra produtora entre nos boxes. Entendeu? Deixa comigo, doutor. Grande garoto.